Eu já te contei quando eu decidi procurar uma represa no interior de Portugal Eu vi uma foto que me chamou muita atenção pela escadaria imponente que descia pela barragem Resolvi que queria ver com meus próprios olhos Para chegar lá, parecia ser bem simples Como era na região do Rio Douro, no início a paisagem era magnífica Aos poucos a estrada foi ficando um pouco pior, mais deserta Fui em cima do Brasil, aqui eu já estaria amicada E no meio do caminho, descobri que até um tiro eu poderia levar Aí foi piorando Um pouco mais e a sensação que estávamos indo para um local de desova de corpos Até que... Chegou! Que bonito! Parecia meio abandonada, pelo menos estávamos sozinhos e a sensação foi muito boa A água era bem verdinha e era bem bonita Essa experiência me fez pensar como o ser humano necessita explorar A curiosidade já o levou até a lua E isso é muito bom E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintal